Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou Daniel Look Time e hoje eu venho apresentar este elegante relógio Tecnos feminino da coleção Elegance Ceramic, referência 2015CE-4P, um modelo feminino, tamanho grande, elegante e volumoso, um relógio com pulseira com os detalhes de cerâmica no centro dela, o aro dele também é de cerâmica, muito bonito, se não me falha a memória, o mostrador também é de cerâmica, isso eu confirmo aí depois para vocês, o vidro dele é de safira, muito bonito, tampa posterior dele rosqueada, resistente a água a 50 metros, é um relógio muito elegante, a fivela dele tem os motores laterais de pressão para abertura, relógio com os números romanos e indexes e a posição das 6 horas fica o calendário dia do mês, um relógio com mecanismo japonês, miota, o relógio possui 3 ponteiros, mecanismo quartz, com o ouvido a bateria, ele tem aí um tamanho relativamente grande, ele é volumoso no punho aí da nossa modelo, ele tem em torno de 42 milímetros, 10 milímetros é a espessura, um relógio muito elegante, uma ótima pedida aí para o dia das mães que está chegando, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se tiverem mais alguma dúvida, entre em contato. Muito obrigado e até a próxima, tchau!